Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Joana e no vídeo de hoje eu vim fazer o replante de 5 mini falenopes aqui com vocês. Pessoal, olha que floração linda! Essa é uma mini orquídea falenopes perólica. Gente, é um encanto a florzinha dessa orquídea. E eu vou fazer o replante dessas mini falenopes, gente, em vidrinhos. Então eu não vou usar substrato. E aí eu já peço que você fique comigo aqui até o finalzinho do vídeo. Já aproveita também, gente, deixa o seu like que é muito importante aqui para o canal. Se você também ainda não for inscrito, eu já convido você a se inscrever. E ativar o sininho das notificações, assim você vai estar sempre por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no canal. E olha só, essa floração é muito linda! Essa daqui não é uma mini falenopes. Ela veio junto com as minis falenopes, porém a flor dela é grande. A gente não vai pelo tamanho, gente, do vegetal. A gente vai pelo tamanho da flor. Às vezes o vegetal da orquídea é enorme e a florzinha é bem pequenininha. E ao contrário dessa, que o vegetal está pequeno e a flor é grande. Então, essa daqui não é uma mini falenopes. As outras são. E aí eu vou colocar nesses vidrinhos aqui, ó. Esses vidros são aqueles vidros que a gente compra em supermercados e vem com conservas dentro. Aí eu tenho cinco iguais e eu vou usar eles para colocar essas mini falenopes. Aí eu vou retirar todo o esfagno, mas esse esfagno eu não vou jogar fora. Esse esfagno ele está bom e depois eu vou utilizar ele em outras orquídeas, só que na madeirinha. Aí eu vou soltar aqui, pessoal, os ganchinhos, né? Que está amarradinho e a gente coloca no vidrinho. Gente, esse cultivo de orquídeas no vidro é muito fácil. A gente coloca a orquídea no vazinho e quando a gente vai fazer as regas, a gente faz regas normal. A gente molha a orquídea e depois a gente só escorre toda a água do vidrinho. Olha como que está. Está bem molhadinho porque eu molhei essas orquídeas hoje porque ela estava bem ressecada. Então, quando a gente compra a orquídea falenopes que elas vêm assim só com o esfagno, a gente tem que deixar o esfagno secar bem para depois a gente fazer regas, tá? E quando a gente compra também as orquídeas falenopes que elas vêm assim só com o esfagno, aí o bom é que a gente retira essa orquídea do vazio e já faz logo o replante. Mas assim, gente, não é uma regra. As orquídeas falenopes, quando elas vêm dos produtores, elas podem ficar nos vazios até 4 anos. Mas a gente tem que observar como que está a orquídea e qual substrato que vem. No caso dessa aqui que é o esfagno, o bom mesmo é a gente tirar porque o esfagno ele fica bem encharcado para quem não tem controle nas regas. Aí não tem paciência de esperar o esfagno secar e aí já começa a molhar. Aí molha demais a orquídea e as raízes começam a apodrecer. Então, pessoal, se compra uma orquídea aí que vem com o esfagno e não tem controle na rega, é melhor mesmo retirar. Essa daqui já faz dias que eu comprei, porém eu não replantei porque eu não tive tempo. Mas assim, eu espero todo o esfagno secar para depois eu molhar. Elas foram molhadas hoje porque como eu já ia fazer o replante, aí eu molhei e agora eu estou tirando. Vê que essas daqui não estão pegadas. Essas daqui foram só envolvidas as raízes no esfagno para poder colocar em supermercado para vender. Então, a gente vê que essas daqui, elas não estão, mas a orquídea é enraizadas no esfagno. Então, elas foram só enroladas no esfagno. Então, assim a gente não deixa demorar muito. E aí corre o risco de perder a orquídea. Agora, se ela vem naquele substrato casca de pinos, ou até mesmo nos chips de coco, ali dura bastante. Não precisa nem retirar quando elas vêm nesse substrato para mudar de vazio. Geralmente aqui, quando vem assim, gente, eu não mudo, tá? Eu deixo a minha orquídea passar a floração. E aí depois eu faço o replante e às vezes eu nem faço. Ó, percebe que essa daqui ela está só envolvida as raízes no esfagno. E aí quando eu vou colocar nos vidrinhos, eu tiro todo o esfagno, lavo a orquídea e depois coloco no vidrinho. Então, pessoal, e é muito fácil de a gente cultivar essas orquídeas no vidro. E o bom da gente cultivar é porque também a gente fica vendo as raízes, né? A gente observa as raízes pelo vidro. E aí dá para a gente ter um controle, porque a gente vê quando as raízes estão bem cinzas. Aí quando elas estão cinzas, são o momento da gente fazer a rega. Aí a gente só vai lá molha a orquídea e escorre a água. Olha como que está essa aqui, ó. Tem bastante raízes. Agora vamos tirar a última. Olha o quanto esfagno. Quando eu compro falenobis que vem assim, com esse monte de esfagno, e eu tenho outros replantes para fazer em madeira, aí eu não jogo fora. Eu reaproveito porque o esfagno está bom. Agora não pode aproveitar, gente, se for para usar em vazinhos. Aqui não, porque como eu vou colocar na madeira, aí a orquídea vai estar sendo molhada sempre, né? Então, não tem problema de ser reaproveitado quando é replante em madeira. Essa aqui está boa de raízes, gente. Olha quantas raízes lindas. Bem verdinhas. E a floração dela também é muito bonitinha. E tem bastante esfagno, né? Eles colocam bastante esfagno, ó. Para deixar as raízes bem acomodadas. E aí é um desperdício. Jovem esse monte de esfagno fora. Tem muitas raízes essa daqui. E se também, pessoal, quiser cultivar as orquídeas em vidro e deixar um pouco de água no vidrinho, também pode, viu? Principalmente para quem mora em regiões quentes. Aí coloca a água. Deixa um dedinho de água no vidro. E a água vai evaporando. E mantém a umidade e o ambiente do ar. Gente, olha só. Como essa está linda. Agora eu vou lavar essas orquídeas para colocar no vidrinho. Deixa eu tirar daqui para não molhar as flores. Porque quando as orquídeas estão em floração, também a gente não molha as flores, tá? Agora só vem aqui, ó. Tiro todo o excesso dos fagos. E eles aproveitam também e lavar as folhas. Já que vai lavar, né? E é bom porque algum bichinho que estiver nas folhas também já sai. E está linda essas farinópolis. Aí eu sou daqui, eu não quero colocar os vasinhos. Eu vou cultivar ela nos vidrinhos. Porque o cultivo nos vidrinhos é como eu já falei. Da sua fruta é certa e enraiza muito bem. E pode fazer a adubação também normal nessas orquídeas no vidro. É só não deixar a água parada no vidro para que as raízes não venham a favorecer. Essa está muito linda dessas raízes. Vou lavar aqui a última. Essa aqui está até descartando uma folha mas eu não vou arragar não, ó. Tem que deixar ela sair por ela mesmo. Quando as orquídeas estão descartando as folhas a gente não puxa, tá? Pessoal, a gente deixa ela mesmo soltar. Essa flor aqui eu não mostrei para vocês. Eu vou mostrar só que a floração dela é muito linda, olha. Olha que linda. Ela é muito parecida com a floração da orquídea horizon. Olha que lindinha. Essa aqui tem algumas raízes que estão podres eu vou cortar antes de colocar no vidrinho. Apesar que também, gente, pode cortar depois. Então eu vou tirar só essas aqui, ó. Que estão danificadas. Essas aqui estão boas assim, gente, a gente não corta, tá? Agora essas aqui que estão danificadas, essas aqui a gente tira. Até porque tem umas que o velome, ó, já está até desfazendo. aí faz a limpeza aqui, ó, das raízes. Corta todas essas pontas aqui que estão danificadas. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui, quando elas estão assim, podre, mas aqui a ponta está boa, a gente não corta porque o fiozinho que está aqui por dentro, ó, está passando alguma energia para ela. E quando é assim, a gente não corta. depois que ela está tirando todo o velome do fiozinho, aí a gente corta. Essa aqui está toda mastigadinha. Essa aqui eu vou cortar e pronto. Olha só. Fez a limpezinha e agora é só colocar no vidrinho. Não tem dificuldade nenhuma em fazer replante no vidrinho. Pessoal, ó, muito fácil. As hastes florais eu não vou cortar porque eu vou esperar passar a floração e quando a florzinha acabar eu venho aqui e corto, gente, olha. Muito fácil. Essa daqui, ó, como já passou a floração, aí eu venho e corto. Faço a limpeza também nas raízes. corta bem aqui na pontinha porque eu não vou querer que venha mais floração. Cortou a hastes floral passa um pouquinho de extrato de própolis que é para selar o local aqui que a gente cortou, tá? Põe uma gotinha só e coloca no vidrinho. Tá linda as raízes essa aqui também. Só assim, pessoal, ó. E aí o vidro vai de acordo com o tamanho da orquídea, tá? Deixa eu ver essa. Ó, essa aqui eu não vou nem mexer nas raízes. As raízes estão todas boas. Então, essa aqui, ó, não precisa cortar nada. Também não vou tirar a hastes floral. A florzinha dela, ó, tá amareladinha, mas eu já comprei assim. E só colocar no vidrinho. só assim. E se quiser colocar um tutorzinho só pra segurar aqui a flor, a gente pode usar o mesmo ferrinho que veio nela e colocar um prendedorzinho para segurar a hastes, ó. Coloca mais outro. prontinho, ó. Que fofura. E aí a gente vai só acompanhando o desenvolvimento dessas menininhas lindas. Olha que linda que está essa. Tem só uma raizinha aqui, ó, tá até solta. Muito fofa. Mais uma pro vidrinho. Olha que linda, gente. Encantada com essas raízes. Eu acho muito lindas as raízes das orquídeas. Essa aqui também eu vou colocar um prendedorzinho. só para segurar mesmo as raízes para não ficar tão pondurado. E aí não fica forçando também a orquídea. E também elas já estavam acostumadas, né? Que elas já vieram com esse estrutura. Só vem para segurar as raízes, tá, pessoal? que lindinha. E essas piranhas bonitinhas, coloridinhas, né? E dá um charme também para a planta. Olha que raízes lindas, pessoal. Tá muito linda essas raízes. Agora vamos colocar a última, ó. Essa aqui eu vou tirar também essa raiz e essa pontinha. e essas orquídeas, gente, já faz uns dias que eu comprei, mas como não deu para fazer repronta, eu estava só regulando as regras. Muito linda essa flor, né? Linda, linda. Olha essa raiz. aí, sou apaixonada, gente, eu gosto muito das flores, das orquídeas, mas eu tenho uma paixão muito grande pelas raízes. Acho lindo quando vai sair nas raízes. Vou colocar aqui um tutor. esse vidrinho, ó, é até um pouco grande, poderia ser até um vidrinho menor, mas como eu só tenho esses daqui, eu vou deixar ele mesmo, e também não vai água no vidrinho, porque essa daqui eu não vou deixar água no vidrinho. eu vou explicar direitinho como que são feitas as regras, né, porque eu fui falando no decorrer do vídeo, mas aí às vezes as pessoas falam como que é a rega, já vou falar certinho e vou fazer uma rega aqui também para vocês verem como que a gente faz regas em orquídeas em vidrinho, gente, olha que fofura. Pronto, agora vamos aqui, gente, para a maneira orquídea no vidro, tá? E como fazer as regras em orquídeas cultivadas em vidros? Aqui no meu orquidário eu molho todas iguais, nós que estão no vidro, eu venho com a mangueira, jogo bastante água no vegetal e deixo cair bastante água no vidro até ficar assim. Depois que eu faço toda a rega, eu venho e escovo toda água do vidro e não deixo juntar água no miolinho da orquídea para que não apodreça e aí é feita as regas quando for fazer de novo nas outras orquídeas eu venho aqui e molho normal agora agora para quem mora em região muito quente deixa um dedinho de água bem pouquinho gente isso aqui deixa só esse pouco de água essa água vai evaporando e vai mantendo gente aqui a umidade ambiente para a sua orquíde então não tem segredo gente é só fazer rega normal e escorre água do vidrinho e aí ela enraiza gente como que tivesse em uma madeirinha e é lindo o cultivo de orquídea falenopes no vidro então pessoal esse foi o vídeo e não se esqueçam de deixar aí gente o seu like ajuda muito aqui o canal e se inscrevam para estar ajudando aí gente o crescimento do canal tá então até o próximo vídeo tchau tchau